Olá meus amores, como vão vocês? Espero que bem. Grande beijo, grande abraço no coração de cada um de vocês. Agradeço de coração por vocês me deixarem fazer parte da família de vocês, tá? Então gente, hoje eu vou ensinar vocês como vocês trazer seu amor de volta de uma forma simples e fácil, viu gente? Olha só, vocês vão precisar simplesmente de uma vela vermelha, um perfume da sua preferência, tá? Principalmente se for aquele que a pessoa gosta, tá? Pega esse perfume aí, o que você usava quando estava com a pessoa amada. Olha um punhadinho de açúcar cristal e um papel em branco, tá gente? Simpática pra poder fazer simpatia, não pode ter linha, tá bom? Vai escrever sete vezes o nome da pessoa amada, sete vezes. Depois você vai pegar por cima, sete vezes, tá bom? Escrever o seu por cima, sete vezes. Fazendo isso, você vai acender essa vela. Deixa eu acender aqui na minha cigana. Com licença, minha cigana. Com licença. Você vai acender esta vela. Vai mentalizando, viu gente? Na hora do ritual, você já vai mentalizando os seus desejos, o que você quer. Você vai pedindo que esse homem venha aos meus pés, do jeito que eu quero. Me amando, cheio de amor, cheio de carinho, entendeu? Eu quero ele o mais rápido possível ao meu lado. Essa simpatia é na força do povo cigano, das pongo giras, tá? Então você vai fazer e vai pedir às ciganas, às ciganas do oriente, pra te ajudar. Coloca o nome aqui, ó, no pezinho da vela. Vem com açúcar, gente. Olha, e vai mentalizando, vai pedindo com muita fé. Não adianta fazer sem fé. A fé é fundamental em qualquer simpatia, qualquer trabalho, tá? O mais poderoso seja o trabalho, se você não acredita, nada vai acontecer. Tá, minha amiga? Tá, meu amigo? Lembrando, serve pra homem, pra mulher, independente do sexo, tá? Pega o seu perfuminho, da sua preferência, ó, e borrifa nessa vela, ó. E mentaliza o seu cheiro chegando até ele. E ele pensando em você ardentemente, sem conseguir ter paz. Vai pedindo, vai mentalizando, ele batendo em sua porta, te chamando, chegando o mais rápido possível. Deixa essa vela queimar. Queimou? Fazendo isso aqui, coloca em um saquinho, deixa em uma praça, deixa em uma plantinha. O que sobrou disso aqui, o açúcar ou o papel, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Curte, dá um like, tá? E até a próxima.